Música Olá, bom dia! Boa terça-feira pra você nesse 10 de agosto que acompanha a nossa programação aqui na TV Alese. Já estamos no ar com o programa Congresso em Pauta, trazendo os assuntos mais relevantes que movimentam Brasília e repercutem diretamente na vida da sociedade. Os dados divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020 trazem um panorama de violência crescente contra as mulheres. Só de crime de feminicídio, em 2019, foram registrados 1.326 casos, cerca de 8% a mais que o ano anterior. Desde o início da série histórica, em 2015, esse quantitativo cresce todos os anos. A publicação indica ainda que dentre essas vítimas de feminicídio, em 2019, 89,9% foram mortas pelo companheiro ou ex-companheiro. Segundo informações sobre violência contra a mulher dos canais de denúncia de direitos humanos do governo federal, Em 2020, mais de 105 mil denúncias sobre a questão foram registradas nas plataformas do Ligue 180 e do Disque 100. Do total de registros, 72% são referentes à violência doméstica e familiar contra a mulher. Para minimizar a crescente violência contra as mulheres, no dia 28 de julho de 2021, o presidente Jair Bolsonaro sancionou, sem vetos, a Lei 14.188. A lei cria o programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica e Familiar. O texto também inclui no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher. A norma teve origem em um projeto de lei sugerido pela Associação dos Magistrados Brasileiros e apresentado pela deputada federal Margarete Coelho, do PP do Piauí. Vamos ver uma matéria feita pela TV Senado no dia 1º de julho de 2021, quando ainda o projeto de lei foi aprovado na Casa Parlamentar. Quando a mulher se sente ameaçada, constrangida, humilhada ou chantageada, entre outros danos emocionais, ela sofre violência psicológica. E é esse o novo tipo de crime que o Código Penal vai passar a prever caso a proposta vire lei. A pena para quem cometer o delito é de prisão de seis meses a dois anos, além de pagamento de multa. Não tem sido fácil de maneira nenhuma a mulher sobreviver numa sociedade que traça os caminhos tão duros, tão ainda trazendo requícios seculares de discriminação e que incide em violência crescente. Cada dia é um dia, cada luta é uma luta, mas que havemos de vencê-la pela cultura, pela educação e pela obstinação das mulheres de que se promova a justiça, impedindo que mais mulheres sejam vítimas de violência, de desrespeito e mais ainda, do feminicídio, que é aquilo que é a nossa vergonha nacional estampada em manchetes do mundo inteiro. Nós estamos falando de cinco mulheres vítimas de feminicídio todos os dias, dentro de casa normalmente, o que significa que normalmente é uma mãe que morre. Duas, três, quatro, cinco mães normalmente, quatro ou cinco, que morrem todos os dias. Nós estamos falando, portanto, de pelo menos cinco crianças, jovens, filhos, que ficam órfãos todos os dias por conta dessa violência. Esse projeto também cria o programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Se uma mulher for até um órgão público ou uma entidade privada participante do programa e mostrar um X escrito na mão, como esse aqui, os funcionários deverão encaminhar a vítima ao atendimento especializado. O objetivo é possibilitar um canal silencioso para que a mulher possa fazer uma denúncia e ser atendida de forma imediata. É que muitas vezes a mulher vive em tamanho estado de opressão e medo, sendo tão constantemente vigiada que não tem liberdade sequer para acionar a polícia ou em outros órgãos de atendimento à vítima pedir sofrão. Esse projeto de lei de autoria da deputada Margarete Coelho, do Piauí, é muito oportuno e vai no sentido de a gente combater essa chaga tão grande que tem na nossa cultura, desse machismo desenfreado que oprime a mulher. Muitas leis nós já votamos, a exemplo da Lei Maria da Penha, e precisamos votar mais ainda. Agora é hora da gente entender mais detalhes dessa lei. Para isso, convidamos a advogada criminalista e vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Bruna Menezes. Seja bem-vinda, doutora Bruna, aqui ao Congresso em Pauta. A primeira pergunta é, estamos em 2021, mas ainda somos obrigadas a nos deparar com dados tão alarmantes e que indignam toda a sociedade, que foram apresentados pelo anuário do governo federal. Como é que a senhora faz, como é que a senhora avalia essa situação? Bom dia, Clécia. Bom dia a todos e a todas, espectadores. É uma situação ainda bastante alarmante, né? Nós sabemos, infelizmente, que a violência doméstica, ela realmente comanda, né? Os boletins de ocorrência e quando não são noticiadas, a autoridade policial, elas comandam os lares ainda no nosso Brasil. Sem dúvida nenhuma, estamos aí com 15 anos, né, de Lei Maria da Penha, estamos em pleno agosto lilás, um mês de conscientização sobre a questão da violência doméstica e familiar, mas, gradativamente, o que a gente nota? A gente nota o aumento, né, como você bem ponderou, a questão do anuário da segurança pública, né, que traz dados estatísticos alarmantes sobre o caso da violência de gênero, da violência contra a mulher e da violência doméstica contra vulneráveis, crianças, idosos, enfim, de todo esse ambiente doméstico e familiar. A gente costuma dizer que a mulher, ela, na verdade, a violência contra ela não está tanto no ambiente público, né, está mais no ambiente doméstico. A mulher, na verdade, quando ela morre, quando ela morre, assim, quando ela é morta, na verdade, né, quando há um homicídio de mulher ou feminicídio, por exemplo, isso acontece mais no âmbito privado. Então, o seu algóis, né, o seu assassino, geralmente, o seu companheiro é que ela tem alguma relação de efeto, de intimidade, de hospitalidade e sempre direcionado, na sua maioria das vezes, dos casos de feminicídio, que aí é uma condição, né, que qualifica esse crime do homicídio, é a condição feminina, né, o ódio ao gênero feminino, lembrando aqui que o gênero feminino, naquele contexto de mulher, né, no sentido amplo, né, então a mulher trans, a mulher transexual, transgênero, enfim. E aí a gente vê, dentro dessa perspectiva, a mulher ainda sendo vítima, né, e isso, a gente imagina, a violência doméstica, ela tem aumentado gradativamente, mas, por outro lado, a gente imagina que, na verdade, é o complexo de leis que agora fazem parte do nosso ordenamento jurídico, que tem evoluído, né, gradativamente durante os anos, em pouco tempo, na verdade, né, de 2006 pra cá, nós tivemos bastante avanços legislativos. Então, isso traz um empoderamento pra sociedade, né, pra denunciar, pra buscar ajuda, pra mulher se empoderar, né, ter essa independência, vamos dizer, na verdade, essa iniciativa, não é tanta independência, mas uma iniciativa, um primeiro passo. Mesmo sabendo, Clécia, que muitas vezes, por estar num relacionamento abusivo, por estar num relacionamento tóxico, fica difícil ela, vamos dizer assim, se libertar dessas amarras, né, que estão lá aprendendo, né. Doutora Bruna, a senhora, como vice-presidente da Comissão da Mulher, né, da OAB, que eu falei vice-presidente da Comissão da Mulher, esqueci de dizer de onde era, da OAB daqui de Sergipe, né, eu vou só fazer um adendo aí. A nossa produção já colocou aí na telinha, né, quais são as formas de denúncia, tô aproveitando o gancho da senhora, né, das denúncias, durante todo o nosso programa, né, a nossa produção vai colocar aí o Disque Denúncia, que é o 100 ou o 180, para que as mulheres ou outras pessoas também, porque isso é importante, né, denunciem qualquer tipo de violência doméstica aí que esteja presenciando, né. Mas a nova lei tem dois pontos importantes, e um deles é a criação do programa Sinal Vermelho, né. A gente viu na matéria que foi exibido, mas eu queria que a senhora destrinchar-se aí um pouco mais para a gente, como é que vai funcionar isso. Então, a Lei 14.188.2021, né, que entrou em vigência no dia 29 da sua publicação, que, portanto, já alcança esses crimes, né, de violência psicológica contra a mulher e da lesão corporal simples, agora também que foi tipificada no nosso Código Penal, houve uma alteração, o que que acontece? Essa lei também, ela é conhecida, ela já está sendo conhecida como a Lei de Sinal Vermelho, porque ela, vamos dizer bem assim, ela implementa, de maneira oficial agora, uma política de integração entre os órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensorias Públicas, órgãos de Segurança Pública, entidades da sociedade civil, né, entidades privadas também, como as farmácias, por exemplo. Essa foi uma ideia que já tinha começado, tinha sido lançada pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2020, principalmente agora, diante desse cenário da pandemia, né, da Covid-19, onde a gente notou, nos dados estatísticos, um aumento, né, vamos dizer assim, da violência doméstica, mas, por outro lado, também, uma maior dificuldade de acesso às vítimas de violência doméstica e de violência de gênero ao poder público, no caso, para pedir ajuda, para denunciar. Então, aí, o CNJ lançou essa campanha do Sinal Vermelho, né, com a mãe, que a mulher se dirigia, em uma situação de violência, em uma situação de perigo, se dirige a uma farmácia, por exemplo, mostra para o funcionário, esse funcionário, de maneira bem discreta, para garantir a segurança da vítima, acessa ali, telefona, né, liga para os órgãos de segurança pública, para estarem dando suporte para aquela mulher em situação de violência e conduzi-la à delegacia, se for o caso. Lembrando, você falou do Disque 100, né, de Direitos Humanos e do 180, né, que é mais específico para a violência contra a mulher e para aqueles casos que já estão acontecendo. Lembrando que não apenas a mulher, a própria vítima, ela vai buscar ajuda ligando para esses canais, mas também qualquer pessoa, né, em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher, né, a gente mete a colher para salvar a mulher sempre. E não só de marido e mulher, qualquer relação íntima, afetiva em que você esteja notando ali que está uma mulher em situação de violência doméstica ou qualquer situação de crime, na verdade, né, cabe a cada um também fazer a sua parte e buscar ajuda para aquela pessoa. E lembrando que quando está acontecendo, naquele momento, é o 190 da Polícia Militar, né, às vezes a gente faz tanta campanha do 180 e esquece que, na verdade, na hora do, vamos ver mesmo, a Polícia Militar que chega tem que ligar na hora, não que o 180 não vá conduzir diante de uma situação de emergência, mas o mais, assim, mais eficaz naquele momento de flagrante ali é ligar para o 190. Aí vocês imaginam, esse flagrante só quando chega mesmo a questão lá da violência, né, contra a integridade, a gente viu agora o avanço da lei, né, essa integridade, a saúde não é apenas a saúde física, mas a saúde mental, né, que foi agora incluída, porque a Organização Mundial de Saúde, ela define muito bem a saúde da pessoa humana como aquela integridade, né, física, psicológica e social em sua plenitude. Então foi muito importante, foi um avanço. O nosso Código Penal brasileiro, ele já trazia a lesão corporal e quando a gente pensa em lesão corporal, a saúde mental, a saúde psicológica, faz parte também do nosso corpo, né, da nossa integridade como ser humano. Então, em casos, quando acontecia violência doméstica psicológica, geralmente era enquadrado na lesão corporal, quando causava, estava demonstrado dano. Porém, para o requerimento da medida protetiva, que é aquela ordem de afastamento, né, que a justiça concede à mulher em situação de violência doméstica, garantido pela lei Maria da Penha, nesse caso, o que que acontece? Não precisa nem o fato ser típico, ou seja, não precisa nem ser crime. A mulher se sentindo constrangida de qualquer forma, mesmo que aquele constrangimento não leve a um crime em si, ela pode ter direito a essa medida protetiva, desde que faça o requerimento, desde que vá na delegacia e peça. Então, é uma garantia de ordem pública, é uma garantia para trazer o que? A segurança pública, a segurança da mulher, do ambiente familiar, né. Agora, para instauração do procedimento, do processo criminal, é necessária a materialidade, como a gente sabe, né. Então, tem que fazer todo aquele levantamento de provas, e para a violência psicológica também. Para esse crime de violência psicológica contra a mulher, edificado no artigo 147b, agora, por essa nova lei, né, que é aquele dano à saúde mental, e esse dano à saúde mental, ele tem que ser provocado pelo agente, pelo agressor da mulher, de maneira consciente, dolosa, ou seja, ele tem que ter a intenção de provocar aquele dano, e causar, e usar de vários meios. E aí, agora, a lei abriu, né, em relação a esses meios. Então, ele pode usar do constrangimento, da humilhação, da ameaça, e esse foi um avanço muito importante, Cléssia, em relação à ameaça. Porque, anteriormente a essa lei, o que que acontecia, antes da vigência dessa lei? Nos casos de ameaça, quando a mulher se sentia intimidada no seu psicológico, ou, geralmente, era uma ameaça mais a sua integridade física, né, o que que acontecia? Ia para o 147, CAPT, que é o crime de ameaça. Simples, né. E ali entrava tudo. Só que o crime de ameaça, além da pena ser bem mais branda, dependia da representação da vítima. Então, como a gente sabe, a mulher em situação de violência doméstica familiar, ela, ela está vivenciando um relacionamento abusivo, um ciclo de violência. E quando, no início, ela está, começa primeiro na bonança do relacionamento, depois ela passa a ser intimidada, muitas vezes com táticas de silenciamento, de constrangimentos psicológicos, de algum tipo de manipulação psicológica que faça ela se sentir presa naquele relacionamento. E muitas vezes isso não é palpável, né, não consegue se provar isso. Então, tem dificuldade, né? Até para a mulher se reconhecer nesse cenário. É uma violência velada. Então, no início, ela nunca sabe. Então, vem aquele ciclo. Aí começa, né, ela começa sendo manipulada e tal. Daqui a pouco, ela está entrando. E a gente tem até uma escala de violência, que é o violometômetro, às vezes eu nem consigo falar essa palavra, que vai mostrando que tudo começa pela violência doméstica psicológica, que às vezes traz danos muito mais gravosos até do que uma via de fato, por exemplo, um tapa, um soco no rosto. Às vezes a violência psicológica, o dano que vai causar uma incapacidade laborativa para essa mulher de maneira permanente, que aí, na verdade, não vai ser esse crime da violência psicológica do artigo 147, mas aí já vai para as agravantes, porque esse crime, a violência psicológica é na situação mais leve, tá? Porque quando essa violência, essa ameaça, né, esse dano à saúde da mulher constitui um crime mais grave, a lei é bastante clara. Aí vai lá para o crime de lesão corporal, que aí nós temos a lesão corporal leve contra a mulher agora, que também foi inovação da lei, né, no artigo 129, parágrafo 13, que fala da lesão corporal simples contra a condição feminina, e aí não entra apenas a violência doméstica, mas a questão do gênero feminino, o ódio ao gênero feminino, a motivação do agente, do agressor, foi ofender a mulher, a condição feminina, ou situação de violência doméstica também, e aí a pena é muito mais gravosa do que a lesão corporal do parágrafo 9, que fala da lesão corporal em série de violência doméstica, que aí não é apenas a mulher que pode ser vítima, né, mas qualquer pessoa em estado de vulnerabilidade da entidade familiar, hoje a jurisprudência já entende assim, mas agora a gente já tem, essa lei já traz a lesão corporal contra a condição feminina, então bastante ampla, né, então até, por exemplo, numa briga de vizinhos, onde não há uma relação de afeto ou de hospitalidade, são apenas vizinhos, se a lesão corporal contra essa vizinha, por exemplo, for motivada pelo fato dela ser mulher, aí já entra o parágrafo 13, entendeu? Então foram avanços bastante importantes. Agora, voltando à violência psicológica contra a mulher do artigo 147, quando causa um dano à saúde muito mais grave, aí pode entrar na lesão corporal, né, do parágrafo 13, ou até mesmo nas qualificadoras, né, do crime de lesão corporal, quando é grave ou gravíssima, ou até mesmo seguida de morte, então a gente tem previsão para tudo hoje, hoje está bastante ampliado, né, já para abarcar várias situações de violência, lembrando que a violência é de gênero e a violência doméstica, ela não é apenas psicológica nem física, mas ela pode ser também patrimonial, moral, sexual, a lei Maria da Penha traz essas definições de violência, né, e essa lei também trouxe um avanço importantíssimo quanto à questão do reconhecimento, portanto, dessa violência psicológica, quando ela inclui no 14C, é a condição de afastamento do agressor, né, do local de convívio com a vítima, antigamente, antes dessa lei, era só quando representava um perigo iminente ou uma situação de perigo naquele momento, então aí até mesmo se não tivesse o juiz naquela jurisdição, até mesmo o delegado de polícia, depois seria ratificada essa ordem de afastamento, né, de maneira transitória, então, portanto, não seria, vamos dizer assim, uma invasão, o princípio da reserva da jurisdição, porque depois o juiz, ele vem e expede a ordem da medida protetiva como decisão judicial, mas agora não, a lei trouxe esse avanço, então, não é apenas agora contra a integridade física, mas também uma iminente ofensa à integridade psicológica, então, notando, portanto, a autoridade que a mulher está numa condição ali de perigo, a sua integridade psicológica também, imediatamente, o agressor é afastado do local de convívio com essa vítima, então, foram avanços bastante importantes que essa lei trouxe. No dia 7 de agosto, né, a lei Maria da Penha fez aí 15 anos, vamos assistir aí a um vídeo divulgado, né, pela autora, pela Maria da Penha, né, que recebeu o nome da lei de forma muito carinhosa e que representa, né, o símbolo da mulher no nosso país contra a violência doméstica e familiar. Vamos acompanhar. Nesses 15 anos da lei Maria da Penha, temos muito o que celebrar. A progressiva quebra do silêncio das mulheres em situação de violência doméstica, estrutural e institucional e população sexual, sendo que as mulheres pretas ainda enfrentam o racismo. A lei também traz luz sobre a liderança feminina nos espaços de poder político nas instâncias municipais, estaduais e federais. Porém, não é possível deixar de mencionar, por exemplo, que desde a sua criação há 15 anos atrás, a aplicabilidade da lei Maria da Penha ainda é desconhecida nas regiões do interior do nosso país. Quero insistir novamente junto às autoridades públicas, porque já apresentei em momentos anteriores, sobre as recomendações da Organização dos Estados Americanos no ano de 2001, referente ao meu caso. A primeira é a Recomendação 4E, que determina a inclusão nos planos pedagógicos das unidades curriculares, a compreensão da importância do respeito à mulher e a seus direitos reconhecidos na Convenção de Belém do Pará, bem como ao manejo dos conflitos intrafamiliais. Assim como acontece com o Conselho Tutelar, criar em cada município brasileiro, por menor que ele seja, o centro de referência da mulher dentro de uma unidade de saúde. Criar uma política pública voltada aos órfãos da violência doméstica do país, a fim da realização de uma pesquisa que os identifique e os localize. é fato que o governo sancionou 16 leis, 11 em 2019, 3 em 2020 e 2 este ano, com o intuito de ampliar a proteção às mulheres em situação de violência. Contudo, não podemos esquecer que no contexto da política pública de atendimento à mulher em situação de violência, é fundamental que a consistência, eficiência e eficácia da lei esteja envolvida em uma dinâmica de política pública que seja efetiva, célere, estratégica e ampliada através de um conjunto de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não governamentais como determina a lei. Por isso, reafirma a necessidade do governo federal dar continuidade ao processo de instalar em cada Estado como a Casa da Mulher Brasileira. Oportuno também seria repetir um trecho da segunda edição do meu livro Sobreviver e Posso Contar reeditado em 2010. Mesmo com a criação da lei que me honra ao adotar espontaneamente o meu nome, Lei Maria da Penha, esbarra-se na morosidade dos processos judiciais que apenas favorecem a impunidade e prejudica aqueles que buscam a justiça. São necessárias também mudanças educacionais e culturais nas estruturas mais profundas do nosso comportamento para que prosseguamos nesse século XXI no rumo de uma sociedade sem preconceitos, justa, livre e igualitária. E para finalizar, parafraseando Martín Luther King, um dos meus líderes inspiradores, quero dizer para todas as mulheres, nós não somos o que gostaríamos de ser, nós não somos o que ainda iremos ser, mas, graças a Deus, não somos mais quem nós éramos. Você pode encontrar esse texto na íntegra no site do Instituto Maria da Penha. Um forte abraço. E para quem quiser acessar aí o site do Instituto, o endereço é institutomariadapenha.org.br A gente viu aí no depoimento dela que ela falou de muitas situações de políticas públicas, né? A violência contra a mulher também deve ser vista como uma situação que enseja a criação de política pública. O que é que ainda falta para essa regulamentação na visão da senhora? Na minha visão, Clécia, a Maria da Penha, grande guerreira e combativa na luta, né? Que foi vítima de, vamos dizer assim, mais de uma década, né? De inércia do Estado, do Estado juiz, né? De punir de forma efetiva o seu agressor e que levou até a condição, né? De saúde que ela se encontra hoje. e que, portanto, é a grande, vamos dizer, anfitriã, né? Dessa luta aqui no Brasil. A Lei Maria da Penha não é apenas uma lei que, primeiro, a Lei Maria da Penha não tipifica crimes, né? Ela é, acima de tudo, uma lei que venha trazer conceitos sobre violência doméstica, direcionamento para o Estado em relação a essas políticas públicas para o enfrentamento, mas não apenas o enfrentamento como bem primou ela na sua fala. Também para a prevenção. Então, políticas de prevenção, políticas de erradicação da violência doméstica, políticas de punição àquela violência já ocorrida, não é? Porque isso tudo a Lei Maria da Penha ela veio para o nosso ordenamento jurídico para regulamentar tratados internacionais, né? Como a Convenção do Brasil do Pará. Então, assim, ela foi uma ordem que a Organização dos Estados Americanos através da Comissão Interamericana de Direitos Humanos impôs ao Brasil, né? De fazer essa regulamentação e de criar uma estrutura estatal para que a mulher fique mais segura nesse país. Porque o Brasil é um lugar difícil para ser mulher. A gente sabe disso. O Brasil e não sabemos isso agora, isso desde sempre. O Brasil, a cultura do machismo, que é uma cultura baseada no ódio à condição feminina, uma cultura baseada na objetificação da figura feminina pela mídia, não é? Em que a mulher é vista pela sociedade como um corpo público em que ela pode ser, vamos dizer assim, desfrutada e, na verdade, violentada, o que se dizia desfrutada antigamente a gente vê hoje como violentada. Então, a Lei Maria da Penha trouxe esses conceitos sobre violência de gênero e trouxe essas questões de política de conscientização e de educação, políticas pedagógicas e de acolhimento, principalmente de acolhimento. Então, nós vamos ver várias medidas protetivas no bolo da lei que são medidas de acolhimento à mulher, medidas de acolhimento psicológico, de assistência social. Inclusive, hoje é medida protetiva nesses avanços aí de alterações legislativas que faz com que os grupos reflexivos, que é aquele grupo reflexivo em que o agressor, o suposto agressor de violência, autor da agressão de violência doméstica, que a gente usa agora, mulher em situação de violência, autor da agressão. Porque é um criminoso bastante particular, ele está no seu e da família, não é aquele criminoso que tem todas aquelas características de crime, não, ele é uma pessoa comum que você nunca espera, pode ser de qualquer profissão, pode ser de qualquer condição social e econômica e de repente ele está lá aparecendo no jornal ou de conhecimento público que ofendeu a sua esposa, a sua família. Então, é o famoso homem de bem. Então, o que é que essa lei traz? Essa lei traz, vamos dizer assim, uma política de conscientização, de restauração, uma política restaurativa, uma justiça restaurativa. A Lei Maria da Penha, ela inaugurou aqui no Brasil essa sensação de justiça restaurativa. Por quê? Não é dizendo que vai passar a mão na cabeça de forma nenhuma, ela é uma lei que pede, e que exige a punição, mas também, o que adianta punir uma situação determinada se amanhã esse suposto agressor vai estar em outro relacionamento e outras mulheres vão ser vitimizadas, né? Então, a gente precisa recuperar as pessoas, não apenas a mulher e principalmente ela, mas também todos os autores lá daquela situação de violência doméstica e familiar, inclusive o autor da agressão. Então, é por isso que a gente diz que a Lei Maria da Penha, como bem frisou a senhora Maria da Penha, é sim uma lei, acima de tudo, uma lei de política pública, porque aqui no Brasil a violência doméstica não a passa apenas pela questão do gênero também, ela é intensificada pela questão socioeconômica, pela questão racial, né? A gente vê um aumento, sim, gradativo das mulheres negras, né? De feminicídio de mulheres negras, mas também a gente sabe que cor também para a violência de gênero não vai implicar tanto, mas a mulher negra, que é a mulher periférica na sua maioria, ela é aquela que sofre mais, inclusive, da violência de gênero institucionalizada, que é aquela violência de gênero nos processos, né? Pela amorosidade, né? Muitas vezes pela resistência, por exemplo, do órgão judicial de nomear um defensor dativo para essa mulher para fazer o acompanhamento dela, né? Então, ela fica com o Ministério Público, o agressor fica com um advogado específico para ele e a mulher fica sem. E a Lei Maria da Penha garante a ciência jurídica gratuita para a mulher em situação de violência. Doutora Bruna, a gente está no finalzinho do nosso programa. Infelizmente, eu vou ter que interromper para a senhora fazer suas considerações finais que começa já já a sessão plenária da Assembleia Legislativa e a gente tem que finalizar aí esse tema tão importante e tão caro para a nossa sociedade. Então, Cléssia, como você pôde perceber aqui e os espectadores também, o quê? Que é um assunto bastante polemico, né? A Lei Maria da Penha é bastante complexa, então, assim, o ideal é que a gente se conscientize e lute, e lute pelo fim da violência doméstica familiar e denuncie. Briga de marido e mulher, a gente tem que sempre salvar a mulher. Esse é o meu recado. Muito obrigada, um bom dia, bom trabalho para a senhora. Chegamos ao fim de mais um congresso em pauta, mas lembre, para denunciar a violência contra a mulher, ligue 180 ou 100 e se for de imediato, como bem falou a doutora Bruna aí na nossa entrevista, ligue diretamente para a Polícia Militar te vejo 190. Se você quiser acompanhar a nossa programação pelas redes sociais no Facebook e no Instagram é o arrobaTVAlese 5.2 no Twitter arrobaTVAlese no nosso canal do YouTube. Para entrar em contato com a nossa produção, mande um zap para o 988-528-774. Amanhã tem mais congresso em pauta e eu espero você. Música 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 Legenda Adriana Zanotto